Boa tarde, posso? Muito boa tarde. Como tive a oportunidade de dizer na quinta-feira passada, estamos a viver o momento mais grave desta pandemia. Um momento onde não está só em causa a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre o esforço extraordinário que médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, assistentes operacionais, todos estão a fazer no Serviço Nacional de Saúde. O que está, neste momento, verdadeiramente em causa é a saúde e a vida de cada um de nós e de cada uma das pessoas que nos rodeiam. Obviamente, três dias é um período curto para avaliar o impacto das medidas que foram adotadas na passada quinta-feira. De qualquer modo, recolhendo elementos de informação junto das Forças de Segurança, dos operadores de transportes públicos, dos concessionários das autostradas e dos dados relativos à movimentação de telemóveis, podemos verificar que entre sexta-feira e o dia de ontem, comparativamente com sexta-feira e domingo da semana anterior, tivemos uma redução de cerca de 30% das movimentações. Quero agradecer a todos os que contribuíram para esta redução, mas quero redizer aos restantes 70% que não é aceitável mantermos este nível de circulação ao fim de semana e também aos dias úteis. Perante esta circunstância, impõe-se, por isso, clarificar normas que têm sido objeto de abuso ou também alargar o quadro de restrições que aprovámos na passada quinta-feira. Assim, e em primeiro lugar, é proibida a venda ou a entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar, como, por exemplo, em lojas de vestuário. Segundo, é proibida a venda ou a entrega ao postigo de qualquer tipo de bebida, mesmo cafés, nos estabelecimentos alimentares que estão autorizados a praticar o takeaway. Terceiro, é também proibida a permanência e o consumo de bens alimentares à porta ou na via pública nas imediações dos estabelecimentos do ramo alimentar. Em quarto lugar, são encerrados todos os espaços de restauração em centros comerciais, mesmo em regime de takeaway. Em quinto lugar, são proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam a deslocação e a concentração de pessoas. Sexto, é também proibida a permanência em espaços públicos de lazer, tais como jardins, que podem ser frequentados, mas não podem ser locais de permanência. Sétimo, solicitamos às senhoras e senhores presidentes das câmaras municipais, que tal como fizeram em março e abril, limitem o acesso a locais de grande concentração de pessoas, como as frentes marítimas ou ribeirinhas, bem como sinalizem a proibição de utilização de bancos de jardins, parques infantis ou equipamentos desportivos, mesmo de desportos individuais, como o ténis ou o padel. Oitavo, são encerradas as universidades sénior, os centros de dia e centros de convívio. Nono, para reforçar a obrigatoriedade do teletrabalho, é determinado, por um lado, que todos os trabalhadores que tenham de se deslocar para prestar trabalho presencial, carecem de uma credencial emitida pela respectiva entidade patronal. E, por outro lado, todas as empresas de serviços do setor de serviços, com mais de 250 trabalhadores, tenham de enviar nas próximas 48 horas à Autoridade para as Condições do Trabalho a lista nominal de todos os trabalhadores cujo trabalho presencial consideram indispensável. Décimo, é reposta a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana e todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13 horas aos fins de semana, com exceção do retalho alimentar que aos fins de semana se poderá prolongar até às 17 horas. o conjunto destas medidas vão ser acompanhadas do reforço da fiscalização por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho e também das Forças de Segurança a quem foi determinada e muito em especial à Polícia de Segurança Pública uma maior visibilidade da sua presença na via pública e designadamente nas imediações dos estabelecimentos escolares de forma a terem um fator de dissuasão e a impedirem ajuntamentos que são uma ameaça à saúde pública. Por outro lado, queria dizer que face às novas informações disponibilizadas pela Pfizer e também pela Agência Europeia do Medicamento estamos em condições de termos uma melhor gestão do nosso toque de vacinas e acelerar o processo de vacinação nos lares assumindo agora como objetivo concluir até ao final da próxima semana a vacinação da integral da primeira toma em todos os lares salvo naturalmente naqueles onde a existência de surtos nos impede de proceder à vacinação. por fim queria renovar às portuguesas e aos portugueses o apelo que tenho feito o momento que nós estamos a viver é mesmo o momento mais grave desta pandemia ainda hoje morreram mais 167 pessoas não há nenhuma razão para termos hoje menos receio do covid do que o medo que todos tivemos quando ele nos chegou em março passado e que nós podemos ter toda a confiança na excelência dos nossos profissionais de saúde nós podemos ter confiança no esforço que todos estão a fazer para multiplicar para além do limite que era previsível a capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde as forças de segurança irão seguramente reforçar a fiscalização e o governo e estou certo também à Assembleia da República e o Sr. Presidente da República nunca hesitarão em tomar as medidas por mais duras que sejam que se imponham para salvaguardar a saúde pública mas há algo fundamental que todos têm de compreender o controle e o combate à pandemia em última instância depende do comportamento individual de cada um de nós do comportamento individual de todos nós e é por isso que temos que assumir como assumimos em março como um dever coletivo de solidariedade para com os outros e de proteção de nós próprios uma determinação total para termos as medidas necessárias para combater a pandemia este não é um momento para festas de anos este não é um momento para jantares de amigos ou de famílias este não é um momento para aproveitar as brechas da lei para encontrar a exceção que permita fazer aquilo que sabemos que não podemos fazer e aquilo que nós nos temos concentrar é mesmo numa ideia básica e fundamental nós temos de nos proteger usando máscara lavando as mãos mantendo o distanciamento físico e temos o dever de proteger os outros e protegermos a nós e protegermos os outros não é algo de abstrato é algo de concreto é a nossa saúde e a nossa vida que está em causa é a saúde e a vida dos outros que está em causa e depois de tantos milhares de infetados de tantos milhares de mortes ninguém pode ter a imprudência de pensar que o Covid só acontece aos outros não o Covid acontece-lhe a si acontece-lhe a mim acontece-lhe a qualquer um de nós se não formos capazes de individual e coletivamente nos mobilizarmos para enfrentar esta pandemia e temos boas razões para acreditar que o podemos fazer porque sempre que o fizemos nós conseguimos vencer esta pandemia nós conseguimos fazer de forma exemplar na primeira vaga foi possível voltar a fazer quando a pandemia resistia teimosamente em 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa nós voltámos a conseguir fazer quando quisermos fazer baixar o nível de contaminação para podermos celebrar o Natal e agora temos de o fazer de novo porque o nível em que a pandemia se encontra é o nível mais perigoso de sempre não é por caso que todos os dias batemos o número de recorde de novos infectados batemos o número de recorde de novos internados e sobretudo batemos o número de recorde do maior número de mortos e não há nenhuma vida que seja recuperável e esse é um mal que nós não podemos causar a ninguém e isso depende essencialmente de cada um de nós e de todos nós e tenho boas razões para poder contar com os portugueses e com um sobressalto cívico que temos que ter para voltarmos a conseguir controlar como no passado controlámos esta pandemia temos boas razões para ter esperança porque sabemos que há uma vacina mas temos que ter a prudência de saber que todo o processo de vacinação será demorado e que até estarmos vacinados ninguém está protegido por isso concentremos-nos no essencial vamos combater esta pandemia proteger a saúde de todos salvar a vida de cada um Boa tarde Sr. Primeiro-Ministro Tiago Contreras da RTP por um lado gostaria de lhe perguntar se entende que estas medidas são suficientes para fazer face a esta escalada dos números ou se admite novas medidas como o encerramento de escolas e a requisição civil dos serviços privados de saúde e por outro lado pedir um comentário às críticas do PSD sobre a estratégia do Governo de combate ao Covid e também sobre as denúncias de escolha de quem recebe ventiladores em alguns hospitais se tem conhecimento desses casos obrigado primeiro não vou desgastar a energia dos portugueses no combate político ao partidário porque este não é o momento do combate político ao partidário este é um momento de unidade nacional para fazermos frente à pandemia este é um momento onde todos nos temos concentrar naquilo que é essencial e eu não me vou distrair daquilo que é o essencial e daquilo que é o meu dever quanto ao mais como sempre disse nós procuraremos fazer até ao limite das nossas forças tudo o que for possível para perturbar o mínimo possível a vida das portuguesas e dos portugueses a vida das nossas empresas e pôr em causa os postos de trabalho mas também não hesitaremos em adotar todas as medidas que as circunstâncias impuserem e aquilo que fará depender a necessidade ou não necessidade de reforçar ainda mais este quadro é a forma como a pandemia evoluir e a pandemia evoluirá na estrita medida do comportamento que cada um de nós tiver e há algo que todos temos de ter consciência nós não podemos estar sempre à espera do outro não podemos estar à espera do polícia que nos venha multar não nos podemos estar à espera do governo que venha proibir não podemos estar à espera do enfermeiro do médico do técnico auxiliar do assistente operacional que nos venha tratar nós temos de contar connosco próprios e com a nossa própria responsabilidade para connosco e para aqueles que nos rodeiam quando nós nos deixamos infetar nós estamos a pôr em causa e a correr o risco de infetar a nossa mulher ou o nosso marido os nossos filhos ou os nossos pais os nossos amigos ou os nossos colegas e por isso é esse dever que nós temos que assumir connosco próprios o governo cá estará para assumir as medidas por muito duras que sejam por muito dolorosas que sejam por muitos danos que causa na economia teremos de o fazer mas desejamos não ter que fazer e não o teremos que fazer se cada um fizer a sua parte e é isso que todos temos que fazer cada um fazer a nossa parte para que no conjunto todos possamos recuperar o mais rapidamente possível aquilo que são os níveis de segurança na vida na nossa sociedade que informação é que tem em relação ao Serviço Nacional de Saúde vai aguentar quantos dias esta situação sua se a trajetória de aumento de casos continuar ou se permanecer neste patamar permitam-me também voltar um bocadinho aqui à questão é que por causa da estratégia de modelação das medidas que o governo tem defendido há vários meses para ser efetivamente preventivo há quem entenda que era preciso ir muito mais longe e não é pronto isto fora da luta político-partidária que era uma estratégia preventiva mais agressiva da parte do governo e não tão modelada são estes os dois pontos em primeiro lugar todas as previsões que temos é que até ao próximo dia 24 a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde irá continuar a aumentar o que nos exige aliás continuar a multiplicar soluções de recurso quer com a criação de novas camas de retaguarda quer com o alargamento das áreas dedicadas à Covid em todos os estabelecimentos hospitalares e também iremos continuar a ter nos próximos dias ainda um agravamento do número de pessoas que virão a falecer vítimas da Covid relativamente à modulação das medidas nós procuramos sempre e é isso que procuramos sempre é ter o equilíbrio devido entre encerrar o mínimo necessário e o estritamente necessário para que seja possível controlar a pandemia e convém depois não esquecer que o governo regulamenta aquilo que é um decreto do senhor presidente da república autorizado pelo parlamento e num quadro legal e constitucional em vigor e portanto é preciso cumprir a constituição respeitar a lei respeitar o decreto presidencial no quadro da regulamentação possível e é assim que temos agido com o equilíbrio que julgamos adequado a cada circunstância agora eu repito o que importa não é o que o governo proíbe o que importa e é decisivo é o que cada um de nós nos proibimos a nós próprios de fazer para proteger a nossa saúde a nossa vida a saúde e a vida daqueles que nos rodeiam isso é que é fundamental Boa tarde João Turgal da Antena 1 o que lhe pergunto é se este anúncio de medidas apenas 5 dias depois das primeiras se é de alguma forma um reconhecimento de que as medidas não eram suficientes e que a estratégia foi de alguma forma errada ou pelo menos insuficiente a segunda pergunta relativamente às escolas fica tudo igual por agora o que lhe pergunto é se estará a ser equacionada agora no futuro pelo menos uma hipótese de fecho de escolas com a autonomia das próprias escolas dependendo da situação do Conselho de fecharem permanecendo as outras abertas Bom, quanto à segunda questão é mais simples desde sempre que as escolas têm tido a autonomia e mais as autoridades de saúde têm tido o dever de condicionar o funcionamento das escolas em função da circunstância sanitária existente no Conselho ou no estabelecimento desde o início do ano letivo até aqui já houve escolas que estiveram encerradas já houve turmas que estiveram encerradas já houve alunos que estiveram em confinamento e assim continuará a ser sempre que a situação se justificar agora para lá dessa situação há uma opção há uma opção de fundo que fizemos e que julgamos correta não se justifica do ponto de vista sanitário o custo social e no processo de aprendizagem da atual geração impor por um segundo ano letivo consecutivo as limitações ao ensino presencial todos temos bem consciência do custo que se teve do ponto de vista das desigualdades de aprendizagem e que esse custo é um custo que é irreversível para a vida e por isso não deve ser impostos chame também a atenção que em nenhum momento as ondas de crescimento da pandemia ocorreram em momentos de funcionamento das atividades letivas pelo contrário ocorreram aliás em período de pausas letivas não quero estabelecer uma correlação e não estou a estabelecer entre férias e o aumento da pandemia mas que seguramente libertos dos seus deveres escolares do horário escolar do período onde na escola escrupulosamente têm de cumprir as medidas de distanciamento e proteção individual é provável que sobretudo os alunos mais crescidos eu diria os jovens provavelmente conviveram mais do que o fazem quando têm que partilhar o seu tempo livre com o período de escola e o período de estudo escolar portanto do nosso ponto de vista não se justifica alterar a decisão que foi tomada relativamente ao funcionamento das escolas o que não quer dizer que tal como tem acontecido desde o início do ano letivo se há um surto a escola naturalmente ou a turma consoante a decisão da autoridade de saúde é naturalmente paralisada e colocada em ensino à distância quanto ao conjunto destas medidas na sua generalidade são medidas que já constam daquilo que foi adotado na quinta-feira passada mas que estes dias indicaram que havia abusos na sua aplicação e portanto nada como explicitar de forma clara o que é que é proibido para que ninguém ande neste jogo do gato e do rato à procura da exceção e da brecha à lei eu insisto naquilo que já disse na quinta-feira passada preocupem-se pouco com as exceções e concentrem-se na regra e a regra é muito simples fiquem em casa é proibido circular na via pública salvo para cumprirem tudo aquilo que é essencial irem trabalhar comprarem aquilo que necessitam para se poderem alimentar e arrejar o mínimo possível para poderem contribuir para a sua própria saúde mental posto isto o resto é ficar em casa Boa tarde Sr. Primeiro-Ministro Andresa Pereira da CMTV e também a representação da SIC e da TVI eu tinha aqui quatro questões relativamente relativamente aos ATL era para perceber se vão continuar fechados e o que é que está a fazer com que o governo faça a diferenciação de ATL relativamente também às escolas relativamente às fronteiras e aos voos se se mantém tudo ou se haverá também alguma proibição agora relativamente ao voto antecipado o Sr. Ministro da Administração Interna disse que o voto antecipado tinha corrido bem quem passou horas nas filas diz o contrário queria perceber se o Sr. Primeiro-Ministro assume que houve poucas mesas para tantas pessoas a votar se a preparação foi ou não insuficiente e por último as medidas estão a apertar sabemos tal como já disse Estado de Emergência permite atos políticos e campanhas mas como é que vê jantares comícios por parte de um candidato onde os restaurantes abrem para esse comício mais de 200 pessoas sem distanciamento social será que haveria haver aqui alguma consequência ou por ser ato político é tudo permitido muito obrigada muito obrigado bom em primeiro lugar relativamente aos ATL foi uma das clarificações que fizemos tal como tínhamos mantido as CAFs em funcionamento mantemos também os ATLs em funcionamento segundo lugar quanto a fronteiras e a voos nós mantemos a atuação coordenada com a União Europeia e haverá aliás na próxima quinta-feira à tarde um novo ponto um novo conselho informal onde se abordará a situação da pandemia quer na dimensão da dinâmica da vacinação quer também relativamente à gestão de fronteiras quanto ao voto antecipado eu acho que provavelmente ambas as informações são ambas as afirmações estão corretas o voto correu bem com elevado taxa de participação superior a 80% relativamente ao número de pessoas que estavam inscritas quanto à forma como foi organizado foi muito variado nos diferentes conselhos houve conselhos onde houve uma excelente organização e onde o voto se pôde realizar de uma forma fluida houve outros conselhos que manifestamente houve uma má organização e onde portanto isso implicou longos períodos de espera mas queria aqui louvar aqueles que não obstante essas dificuldades exerceram o seu direito cívico de votar cumpriram o seu contribuíram para a vitalidade da nossa democracia e para uma participação que desejo aliás seja bastante significativa nas eleições do próximo no próximo domingo finalmente como tenho recordado notas circunstâncias a lei do estado de emergência expressamente proíbe que em período de estado de emergência haja limitações à atividade política por maioria de razão isso poderia acontecer em situação de campanha eleitoral por isso nem o decreto presidente da república nem consequentemente a regulamentação do governo puderam introduzir qualquer limitação à atividade política e isso naturalmente cabrá a cada candidata e candidato saber organizar a sua campanha da forma mais adequada às circunstâncias da pandemia e naturalmente aos portugueses julgar também a forma como cada candidato e como cada candidato se comportam neste quadro de pandemia mas isso aí já não é o primeiro-ministro que compete pronunciar sobre a matéria Olá boa tarde Sra. Martins da Renascença gostava de recuperar a pergunta do Tiago em relação à requisição civil em saúde se hoje o presidente da república admitia como candidato é certo que se fosse necessário que se recorrer podia recorrer à requisição civil se pudesse ser um bocadinho mais claro em relação a isso depois eu perguntava-lhe se até como um cidadão se tem ficado descansado com o que tem visto em relação à campanha eleitoral recuperando também a situação que a minha colega se referiu em relação ao jantar ontem à noite e outras iniciativas em relação também ao dia da votação no domingo que escorrecesse se há algum tipo de limitação na circulação entre municípios Muito bem primeiro lugar relativamente à requisição civil ela será utilizada se e quando necessário recordo aliás que mesmo fora do estado de emergência a própria lei de bases da proteção civil já permite também proceder à requisição civil Nós temos procurado as soluções de acordo às soluções de imposição e até agora temos tido sucesso nesta nossa estratégia e todos os dias tem-se vindo a alargar o número de entidades quer do setor social quer do setor privado que têm vindo a colaborar nesta campanha contra a COVID e no apoio ao Serviço Nacional de Saúde portanto até agora não tivemos nenhuma situação onde não houvesse uma alternativa à requisição e todas as soluções de requisição não devem ser nem bandeiras políticas nem instrumento de combate ideológico são instrumentos jurídicos que têm que ser utilizados na estrita medida da sua necessidade sempre que for necessário utilizaremos sempre que for possível um acordo melhor não iremos utilizar o regime da requisição finalmente enquanto a campanha eleitoral obviamente não compete ao governo nem ao primeiro-ministro fazer qualquer tipo de comentário sobre a campanha eleitoral a única coisa que nos compete fazer é apelar aos cidadãos para que tenha uma participação ativa neste ato eleitoral trata-se da eleição do presidente da república do chefe do estado e é muito importante que todos possamos cumprir em segurança o dever cívico de votar uns já o puderam fazer ontem de forma antecipada outros poderão fazê-lo presencialmente no próximo domingo e naturalmente há uma exceção na proibição de circulação entre conselhos para as pessoas que devem ser poucas estão recenseadas fora do local da sua residência visto que a lei obriga a cada um esteja recenseado eleitoralmente no local onde reside portanto devem ser muito raras as exceções das pessoas que estão violando a lei recenseadas fora do seu local de residência mas admito que haja pessoas que tenham mudado de casa recentemente e portanto ainda não estejam devidamente atualizadas temos uma dúvida em relação à entrada em vigor a data da entrada em vigor das alterações que referiu no início se faz favor bom enfim há aqui uma não lhe posso dizer quando entrará em vigor porque o governo está agora a ultimar a redação final do decreto de lei terá que ser enviado como é próprio para o senhor presidente da república e depois o senhor presidente da república dispõe do prazo que dispõe para assinar ou promulgar este ato do governo e depois então aquele que poderá ser publicado e entrar em vigor nós temos procurado sempre evitar que haja um prazo muito curto entre a publicação no jornal oficial e a entrada em vigor para dar tempo às pessoas para se poderem organizar o melhor possível para medidas sobretudo quando elas têm caráter inovador pronto boa tarde muito obrigado para o senhor o senhor o senhor E aí